LUSPACE Que nos deixe Nós realizamos os nossos sonhos Eu acredito que esse trabalho Que foi feito aqui hoje Eu acho que poderia Repetir durante um mês Seria um show maravilhoso É tão um trabalho Para se apresentar em dois dias Então eu acho que pode aplaudir Jesus, realmente é verdade É um trabalho De uma produção De uma maquiagem de cabelo, de beleza. Entendeu? A gente brinca. Então, dois dias apenas, que eu acho que poderia ficar durante um mês o cartaz, porque é um show lindo. Eu queria que entrasse todo mundo que trabalhou nos bastidores. E vocês sabem que tudo isso tem o nome, tudo isso tem uma pessoa que deixa que a gente acredite no nosso trabalho, no nosso profissionalismo, que é o Vitor da Blue Space, que eu peço muito mais de aplausos. Tem que refogar aí, Mar? Não tem que refogar? Oi, Vitor. Fala comigo, Mar. Maravilhoso. Ah, tá. Então, assim, Vitor, que eu queria que você falasse, mas seja muito feliz do que eu tenha o compromisso, e agradecer essa presença das kids. Vou te falar aqui que é o desemprego mesmo. Então, eu vou te mandar ver, eu vou te pedir a festa. Ah, é, olha. Vitor, a gente é assim. Olha, sério. Quando eu abri essa casa em 1996, muita gente aqui não tinha nem nascido. e eu nunca, nunca esqueci que fosse curar tanto tempo. Eu só tenho a agradecer a vocês todos aí do palco, toda a equipe de staff, DJs, staff da Alteza, dos barcos, enfim, todo mundo, né, James, James, e eu vou te dar uma força aqui pra essa casa existir e pra existir esse show. E esses artistas maravilhosos estão aí no palco. Obrigado. E a vocês que estão aí embaixo assistindo, muito obrigado, eu me curto esse diário de sempre. Alô, despeço. E eu quero pra continuar falando. Olha, gente, tudo bem dessa casa no tal, que vocês não esqueçam dessa casa, que vocês divulguem, porque essa casa tem uma história linda, de grandes espetáfios, todo final de semana, um show experienciado. E vocês que ainda tem uma boot, um face, por favor, não deixe o nosso sonho terminar, porque ele está aqui realizando esse trabalho com esses grandes artistas, pra nós não tem dinheiro que pague com os seus aplausos de vocês. Então, que vocês continuem de um ganho nessa casa, nesse momento mágico que a gente fez, que eu falo que aqui não é uma morte, que é uma casa de espetáculo. Eu queria que vocês aplaudissem essas regras maravilhosas que estão presentes por aqui, todas montadas, alguns que participaram, da... da futebol. O cara, o futebol. Oi, eu virei aqui fazer uma homenagem para uma pessoa que está 22 anos como residente da Blue Space, e eu quero ver o futebol. Ah, eu quero ver o futebol. Eu perdi na casa, vir aqui desde o primeiro dia. Aí ele faz. Oi? Ele é o que eu entendi, é DJ. Ah, não, eu não entendi. você não me queimava, porque eu entrei aqui depois de três meses, eu fui humilhada. Eu trabalhava no nosso mundo, aí eu cheguei aqui, eu estava aí com você, eu mandando um choro. Ah, não me tchau, aqui negrinha. Ah, eu vou dar uma coisa que eu porque a bitch, o outro é do Werth. Eu faço uma festa de um amigo, por acaso, de 22 anos, Eduardo, sou meu sobrinho-neto, filho do Alex e da Adriana. Pode dar a diga dele, né, tá lá embaixo. Eu sei, é o que ele tá, mas a Nades, são parabéns. Vitor, então, se eu guardo da gente ter massas, Vitor, Vagner, tem que falar, gente. Ah, Deus me entende, mas eu já falo isso. Oi, Vitor, vai falar. Vitor, do público. Vagner, Jairo, não se esconde não. Pode aplaudir o nosso diretor artístico e o Jairo, que é o nosso canal, é, ó. Vai, ó, vale isso. Pode ir lá. Olha, menina, a gente tem um sucesso. Então, o Jairo, só depois, só. E tem questão que tem que morrer a gente. Jairo, não é forte não, pode ficar aí. Ah, porque você sabe, você sabe que me namora até 10h30, consegue entrar. Depois desse horário, pá, é uma perdida. A menina vai ficar até o final. Bom, gente, é até... Oi. Primeiramente, muito obrigado pela participação de vocês. Talvez o senhor já falou, é muito bom vocês não deixarem isso aqui morrer. É como eu disse, é difícil de se falar daquilo que a gente gosta. E eu gosto muito de me honrar, e o que a gente faz é pra trazer as pessoas. Tudo isso aqui, com certeza, não só o show, mas o da repórter da casa, quando a gente tá sempre na casa bem, é apoiado a vocês. Não sei se a gente vai, não se grudando a vocês, pra se divertir com a gente, é muito prazeroso. Obrigado. Aplausos, gente. Aplausos, gente. Aplausos, gente. Aplausos. 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 Vitor. 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 Hitor. Aplausos. E a senhora da Michel, Morgana, Morgana e a senhora do Brasil também, tem gente que recife. Adversário Manel. Então, pô, vem o balé aqui, eu quero os aplausos para o balé maravilhoso. Pô, mais aplausos, gente. Esses grandes profissionais que raram a semana toda ensaiando esses novos páginas atores, viu? Olha, falou bonitinho, né? Obrigada, gente. Cadê os lobobólicos? Vai entrar daqui a pouco, né? Olha, ela pô, que bom minha história. Como que cheguei aí? Tá bom? Esse tio maravilhoso, minhas filhas. Filha da música, tô com ouvido, mais aplausos. Olha a maquiagem, olha que trabalho, gente. Obrigada, viu, meninas? Que bom. Obrigado. Obrigado. Olha, mais masculina, né? A minha mãe vai ficar, ah, morre, ela sai daqui, ela sai pra pô, embora. Vem cá, quem vem? Dani Conti! Nossa, minha mãe ficou, né? Obrigada, Dani. É só isso. É só isso. É só isso, não. É só isso que eu me enxerrar. É só isso que vocês também. Dani Conti, obrigada, Dani. Obrigada, galera. Estes talentos que dispensam comentar, eu venho cá junto, Alexia e Icaró. Quem fala ótimo? Icaró. A fala é o seu. Só se eu gritar, porque o dono já tá olhando torto. Eu cubro ainda também. Gente, muito obrigada mesmo pelo carinho de vocês. Muito obrigada, Fita. Muito obrigada a toda a equipe da casa. Desde, tudo lá. Sabe, todo mundo. Tem a segurança. Pessoas digitais. Até. Como você espera. Esperamos pra fazer o melhor pra vocês. Então, muito obrigado. Aplausos, gente. Isso é pintura, viu? Isso é pintura. Pra quem achava que era um macacão, alguma coisa. Parabéns, viu? Parabéns. Obrigada, obrigada. Vamos falar da nossa pequena notável. A massinha. Aplausos. A massinha é o que? A massinha é o que? A massinha é o que? A função pra dar pra vocês. Um beijo pra gente vestir. Bem, a gente não é uma bambusa. Não, não é uma bambusa, né? Mas eu tudo é de fora. Já pensou se fosse uma bambusa. Vai, time. Aplausos, ó. Quero mandar alguém que não dê, hein? Pra quem vai mexer, ó. Pro pessoal da ideia é marketing. Aplausos, gente. A menina não tem ninguém. A saindo água aqui também. A maravilhosa Laysa, bom! Ai, Laysa é muito clima, viu, menina? E eu e a Laysa, que fomos de madrugada. A Laysa só no... E a gente conversando, e até o presidente Laysa. Sem comentários. É só agradecimentos. Vocês realizam nossos sonhos. E nós não seremos nada se vocês não estiverem aqui. Nós não seremos nada. Obrigada a cada pessoa. Sinto uma bocheia. O público tem o poder de colocar aqui o palco a gratidão. Falar que eu vou falar. Mas vocês sempre poderão colocar aqui o palco a gratidão. Por isso, meu espírito, meu espírito, sempre, todas as vezes que estiveram a pau. Eu quero agradecer a Bala Gold, o papelinho, e ao lado de quem, a lá de quem, a senhora, que deve ser minha boa. Muito obrigado. Eu amo a busquete de volta com vocês. Até a próxima. Obrigada, Laysa. Deixa eu falar com vocês, Sandra Rosa Magdalena. Só rapidinho, eu só vou dar um brinde, viu, Vitor? Camisetas finis. Vem aí, aguardem. Agora é brinde, eu tô com dois amigos, um projeto maravilhoso. Quem gostou dessa? Menino de preto levantou o primeiro, gente. Ai, amor, só um minutinho, meu cheiro. Quem tem corpo? Amor, cara. Você é de preto? Então vai, pega essa, viu? Olha, a gente aguarda e pega, meu amor, de graça, vai ver o que faz por mim. Agora é o meu tio pra quem? Ai, caralho. Vai pra você, meu amor, sei lá. Agora eu não sei se vai ficar bem, viu? Mas pega pela educação. Vamos então. Fala agora. Ela é a senhora, Sandra Rosa Magdalena. É a mulher, uma palma da mão. Quero ver a... Olha! Gira! Olha! Olha, vai rolar, cara. Cara, bovinha! Olha, se ela tá um estilo, é a moda. Ah, tá passada, né, pico? Olha, minha amiga Carla, tênis, alete, viu? Os meninos de valor, um beijo, viu? Meus grandes amigos, um beijo. E a Thalia agora vai fazer, tá lá por baixo, esse visual da sua montinha. Vários apartamentos? Foi uma coada inteira. Olha, minha gente, eu queria agradecer muito, muita gente, muitos amigos meus a noite. Eu li um aplauso com uma pessoa que é muito especial, que é o Leandro Estrada, 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 que é o Leandro Estrada. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Muito obrigado, muito obrigado. O que eu posso fazer é colocar pra Paulo e fazer isso pra vocês, muito obrigado. A galera, a Greta, que é a Leandro Estrada, que é a Leandro Estrada, que é o Leandro Estrada, que é o Leandro Estrada. Mas não é o Leandro Estrada, que é o Leandro Estrada. Vamos aplaudir esse exemplo que a gente... Greta está maravilhosa. Que muitas, muitas de nós começamos a assistir show vendo a Greta. Greta já é uma senhora maravilhosa. Eu lembro quando eu ia pra show do nosso mundo concurso, ficava vendo a Greta apresentar. Depois, durante muito tempo, comecei até a palavra com você. É uma honra, gente. São tantos artistas maravilhosos que a gente tivesse que citar nome, a gente ia esquecer e o vídeo ia ficar... Greta, obrigado por você nunca deixar nossa arte agradável. Greta! E eu, a galera do único artista, que foi ver todas as meninas que estavam no palco, Alguém sabe o que me enxergaram uma missão. E hoje vocês viram, puta que um espetáculo que escuta a expressão. Mas este espetáculo, e vê-las todas maravilhosas pra mim é um orgulho. É um alívio pro meu coração. E hoje, que me ensinou muito a falar da palavra. Obrigada, cara. E se eu não me enxergar, eu não me enxergar, eu não me enxergar. Me enxergar, eu não me enxergar, eu não me enxergar. Eu tô falando aqui porque eu estou aqui. Mas eu respeito todas as as casas que eu trabalho. Mas não deixe essa arte, você não fica acatá, gente. Porque é lindo ver o que esses grandes artistas fazem aqui. Muito obrigado, parabéns, nos facing. Obrigado, gente! Aplausos